O BR-74 apresenta os candidatos ao Conselho Tutelar de União dos Palmares. Fale seu nome, seu número, sua formação e qual a sua experiência que merece destaque na área da criança e do adolescente. Olá a todos, sou o professor Helder, sou formado em Pedagogia, sou formado em Filosofia e também em Sociologia. O meu número é o número 15, então 1º de outubro você começa votando 15. A minha área na experiência com criança e adolescente, eu já comecei desde 2010, quando eu me formei em área de Pedagogia. E aí consegui ter essa experiência sendo professor e já fui professor da rede municipal e também já fui professor na rede particular, onde ensinei em ensino fundamental e com o ensino médio. Então desde 2010 venho tendo essa experiência de trabalhar diretamente com criança e com adolescente. E existe um artigo no ECA que diz que a criança tem direito à educação, à esporte e à lazer. E é nesse sentido que eu busco me tornar conselheiro, para que eu possa qualificar mais o conselho tutelar nesse sentido, em levar a experiência que tem para o órgão e nisso tentar trabalhar diretamente com a criança e com o adolescente. Tudo isso que a educação oferece, um caminho melhor, uma vida melhor, proporcionando à criança e adolescente um futuro mais brilhante. Então, peço a vocês que no dia 1º de outubro, vocês comecem votando 15 para conselheiro tutelar, professor Helder. Só lembrando que a eleição para o conselho tutelar será no dia 1º de outubro, na escola Jairo Correia Viana, antigo Santa Maria Madalena. Obrigado. Obrigado.